Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, coxalá te abençoe, me abençoe, lhes abençoe Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, responsável do território de Umbanda Senha, Zala de Preto Velho Da cidade de São José, Rio Preto e interior de São Paulo Antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês, por favor, já curte, compartilhe esse vídeo com um amigo Pro YouTube entender que esse vídeo é relevante pra várias e várias pessoas E se por um acaso você estiver precisando de uma limpeza espiritual, um trabalho de abertura de caminho Em relacionamento não vai bem, entre em contato comigo pelo telefone 17991437770 O vídeo de hoje é Terreiro sem assentamento Existem pessoas que tem uma pegada de chegar e falar o seguinte Se esse terreiro não tem assentamento, ele não tem força Se esse terreiro não tem assentamento, qualquer demanda vai pegar ele Se esse terreiro não tem assentamento, vai acontecer diversos problemas, tanto com a pessoa como com o filho E assim por diante Gustavo, você concorda com isso? Não, não concordo com isso Acredito que o assentamento é importante com toda e absoluta certeza Assentamento é um aglomerado de coisas a mais que o Exu precisa Pra poder estar fazendo o trabalho espiritual dele Existem muitas pessoas que só com uma tronqueira, inclusive ela em casa E se protegem muito bem O Tonomboda faz 15 anos, nunca fiz assentamento de Exu O Exu nunca teve essa necessidade, o Exu nunca pediu Já abri e gira, já avisa o diabo que você imaginar E tô bem até hoje É claro, determinadas pessoas sentem essa necessidade de fazer um assentamento logo no início Pra mim tá tudo certo Eu nunca senti essa necessidade Nunca passei problema espiritual de falar que só tava chegando aquilo porque eu não tinha assentamento Eu acredito que a maior força que você carrega junto com o seu Exu é a sua confiança, a sua força de vontade O seu querer Eu acho que isso ajuda demais E sem contar aqui, se por um acaso qualquer dia o Exu que me acompanha Falar que ele precisa de ser assentado, não tem problema nenhum Tá tudo certo Vamos lá fazer o assentamento e vamos fazer tudo que precisa Mas até agora, time que tá ganhando não se mexe Então esse negócio de, ah, a casa que não tem assentamento, não tem enfermeza ou qualquer coisa assim Para, pra mim isso não existe, tá? É claro que se você ficar pensando na sua cabeça que a sua casa não tem assentamento E por não ter assentamento ela tá vulnerável a determinadas energias Com toda absoluta certeza vai chegar Porque você no seu subconsciente, você já tá dando força pra aquilo Isso é fato Conheças a verdade, a verdade vai te libertar A verdade é conhecimento O conhecimento é o que vai te libertar de muita coisa O que que tem a ver o conhecimento com isso, Gustavo? O conhecimento é o seguinte Eu sei que eu tenho determinadas ferramentas pra me livrar de determinada situação Eu não necessariamente preciso de assentar o Exu pra fazer isso De repente eu não tenho uma casa própria ainda Um terreiro próprio E eu não quero assentar o Exu em qualquer outro lugar Quero assentar só quando eu tiver minha casa, meu terreiro E eu concordo com a pessoa Então se por um acaso não tem seu terreiro ainda Eu vou esperar um pouco Depois eu assento o Exu O Exu concorda, tá tudo certo O negócio é o seguinte Larga a mão de achar que só porque a casa não tem assentamento Que qualquer demanda vai chegar e vai derrubar e vai quebrar E uma coisa de outra Que isso pra mim não existe Se outras pessoas discordarem, tá tudo certo, meu irmão Perfeito Mas eu sou sacerdote espiritual há 15 anos E comigo nunca aconteceu um problema Se aconteceu com outras pessoas, beleza Me desculpa Mas essa é a minha realidade, o meu ponto de vista Agora, existem pessoas também que tem uma tronqueira lá E nessa tronqueira tem simplesmente uma faca véia Aí é diferente, né meu amigo? Vai lá na minha tronqueira pra você ver o tanto de coisa que tem Vai lá pra você ver a panela de 70 anos que tem O caldeirão Vai lá pra você ver umas facas, umas coisas que tem aqui Eu não preciso te falar o que que é É tudo coisa muito, mas muito antiga Tá? Coisa que era da minha avó Do meu bisavô Que tá guardado lá Então isso já tem uma herança espiritual gigantesca É diferente? A pegada ali é diferente, meu amigo Então eu falo pra vocês o seguinte Que assentar Exu Com 6 meses De umbanda, beleza Pra mim você precisa de fazer isso aí, meu amigo Se você for um sacerdote espiritual Você tiver uma grande missão Porque eu não vejo necessidade alguma Ou se por um acaso o seu Exu pedir Que numa grande maioria das vezes Não é seu Exu que tá pedindo Numa grande maioria das vezes é você Que quer assentar Exu sem necessidade alguma Ou achando que vai ficar rico com aquilo Eu vou assentar Exu Porque eu assentando Exu Eu fico rico Eu ganho dinheiro Qualquer coisa assim Não acontece o que você quer Você fica frustrado E quer acabar com o assentamento Assentamento é uma responsabilidade muito grande Então você pensa muito bem Antes de você querer assentar Exu Ou querer assentar qualquer coisa Que toda ação toma reação Esse negócio de começar a assentar uma energia agora Se você não cuida nem de você Imagina como é que você vai cuidar de outras energias Que dependem literalmente de você Então presta muita atenção Se você está pronto E você está apto Pra assumir essa responsabilidade Se você não tá Não faça isso Que você vai se lascar Simples assim Tá? Então que eu xa lá abençoe a todos vocês Quem gostou do vídeo Já curte, compartilha, se inscreva no canal E deixo uma mensagem Saravá sem zala